Cada Palmo Não tem chuva, não tem sol Não tem noite, não tem dia Cada cidade que passo é com alegria Quantas estrelas já vi iluminando o céu Madrugada de sereno, olha o teu chapéu Já passei tantos janeiros, já senti tanta saudade Cada ida, cada volta é só felicidade Minha vida é segurada, cegando poçante Lobo da estrada, beira do volante Louco apaixonado, mas do viajante Minha vida é igual minha vida do peão Também tem saudade no seu coração Onde vai seu cavalo, vai meu caminhão Quantas estrelas já vi iluminando o céu Madrugada de sereno, olha o meu chapéu Já passei tantos janeiros, já senti tanta saudade Cada ida, cada volta é só felicidade Minha vida é segurada, cegando poçante Louco da estrada, beira do volante Louco apaixonado, mas do viajante Minha vida é igual minha vida do peão Também tem saudade no seu coração Onde vai seu cavalo, vai meu caminhão Minha vida é segurada, cegando poçante Minha vida é segurada, cegando poçante Louco da estrada, beira do volante Louco apaixonado, mas do viajante Minha vida é igual minha vida do peão Também tem saudade no seu coração Onde vai seu cavalo, vai meu caminhão Cada palmo dessa estrada Eu conheço bem Eu conheço bem Minha vida é sem Minha vida é igual Cal massa